Toma-te-mede, toma-te-mede Toma-te-mede, toma-te-mede Toma-te-mede, toma-te-mede Senta no meu palhaço, oi sentando, tentando, tentando, tentando palhação Vai, cê tá no palhação Zeta chata, zeta chata, zeta chata Zeta chata, zeta chata, zeta chata Ele deu de cima e o piso Forma do curado Talvez cinco estrela na cidade de São Paulo Tô mete, mede, sua safada Tô mete, mede, toba, toba Toma essa safada Ai, senta no meu palhaço Oi, seta no tetanum 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 tentando It touching Olha só Para mim você é o mais pica danado